Eu diria o seguinte, graças a Deus, nós estamos aí, é sinal de que os números do contágio, os números dos leitos e os números da UTI estão diminuindo, né? Para que houvesse essa flexibilização. O Sindiloges tem lutado incessantemente aí, juntamente com a Federação do Comércio e outras entidades aí, porque o sábado é muito importante para o nosso comércio, é muito importante porque é um dia onde existe a oportunidade dos funcionários públicos irem às compras, né? E muitos que estão no seu trabalho e muitos não trabalham no sábado, aproveitam o sábado para poderem fazer suas compras. Então, o empresário com as lojas no sábado fechado realmente se torna um grande prejuízo. E, além do mais, poderia provocar uma aglomeração em outros dias, que não seria o sábado. Então, para o comércio foi muito bom, parabéns aí, muito obrigado ao governador e ao prefeito. E outra coisa que é importante a gente reforçar é a questão do horário de funcionamento, né? Continua sendo o mesmo horário do decreto. Sim, o horário continua do mesmo horário, das 9 às 17 horas, né? Para todo o comércio de Goiânia. Muito obrigada pela sua participação. Expectativa grande aí para esse final de semana, principalmente para amanhã, já que amanhã já é sábado, o pessoal já está doido aí para comprar, fazer suas compras. Quem não conseguiu no último final de semana, né, Marcelo? É, um alívio, inclusive eu gostaria de saber do Eduardo, o seguinte, como é que está a situação hoje do comerciante? Por quê? Inclusive, eu estava conversando com um empresário ontem e ele dizia o seguinte, 2014 e 2015 veio uma crise financeira muito grave aqui no Brasil. E ela se estendeu praticamente até 2017 e 2018. Ou seja, o comerciante, o empresário sofreu muito durante 4, 5 anos. E agora, com a pandemia, a situação se agravou ainda mais. Hoje, que dia é hoje? 23 de abril de 2021. Como é que está a situação hoje do empresário? Tivemos muitas lojas fechadas aqui na capital e em todo o estado por conta da pandemia? Marcelo está fazendo uma pergunta, Eduardo, com relação à situação desses lojistas. Já vinha de uma crise financeira e passa por essa pandemia, muitas lojas fecharam. Qual é o balanço que o Sindy Lojas faz com relação ao fechamento de lojas, a situação desses lojistas aqui em Goiânia? Realmente é uma situação um pouco complicada, porque realmente muitas lojas fecharam, muitos funcionários foram demitidos, mas a expectativa de estarmos com as lojas abertas cria-se uma nova esperança para que nós possamos continuar recuperando a economia dos lojistas, a economia do estado de Goiás e do Brasil. Essas flexibilizações devem continuar acontecendo. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva. É o seguinte, que toda a população e todos os lojistas continuem com os cuidados aí, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, com as prevenções, usando máscara, mantendo o distanciamento, usando o álcool gel, para que realmente possamos continuar recebendo notícias boas de baixas de leitos, de internações e de contaminação.